Deus, o todo de tudo, a quem tem Deus, como diz Santa Teresa de Ávora, tudo basta. Deus, onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus que se revela 24 horas no nosso corpo, nas batidas do nosso coração, na respiração, na corrente sanguínea, na natureza, através dos irmãos. Deus, como diz Eurípides Barçanuf, Deus que se revela através de tudo e de todos. Deus, Deus, já dizem os poetas e os sábios, busquem primeiro a Deus e o resto lhe será acrescentado. Mandamento maior da lei, amai a Deus de todo o seu coração e o resto lhe será acrescentado. Onde está Deus? Como filhos amados do Criador, Deus está em potencial dentro de cada filho. E nós precisamos revelar, manifestar esta divindade, Lapidando o diamante que somos, através dos valores e virtudes, como muito bem ensina Bhagavan Sirsatya Sai Baba, vivenciar valores humanos, verdade, paz, amor, retidão, não violência. Assistir o mal é violência, falar das pessoas é violência. E Deus é o bem, Deus é o bom, Deus é o belo. Por que, então, convivemos com tantas coisas? Com toda certeza, devido ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas. Se não desta vida de outras, e a lei é implacável, plantou, colheu. Mas, a lei é também divina. Podemos mudar a cada hora, a cada minuto, a cada segundo e fazer um novo plantio, como bem diz Francisco Cândido Xavier. O ontem é o ontem, mas podemos fazer um novo dia hoje. Se não estamos gostando dos resultados, podemos começar a plantar diferente, novas sementes. E assim, as oportunidades são imensuráveis, infinitas, do Pai Amantíssimo. Deus, obrigada. Deus, eu te amo. Deus, eu te reverencio, te agradeço e te prometo ofertar a minha alegria. Pare de ofertar abacaxi para Deus. Só problemas. Todo pai quer sentir-se também amado, reconhecido. E eu, como sua filha, te digo, Paizinho, eu te amo muito. Obrigada por tudo. Amém.